A minha pergunta seria, ministro, com relação ao concurso do INSS, a tanta conclusão de todas as etapas e com vários postos do INSS sendo inaugurados em todo o país, há possibilidade de que todos os aprovados sejam convocados de imediato? Olha, os aprovados serão colocados nas novas agências que estão sendo inauguradas. Já foram inauguradas, Edla, 85 novas agências e mais 250 agências estão em andamento. Mas a meta do governo, desde o governo de Lula e agora do governo de Dilma Rousseff, é chegar a 720 agências em todo o Brasil, nos municípios de mais de 20 mil habitantes. O que é que acontece? Esses municípios de 20 mil habitantes, eles têm uma capacidade de polarizar os outros municípios menores, e encurtar as distâncias, porque hoje o que acontece, e já se citou isso por ocasião de uma inauguração, há pessoas que chegam a caminhar, caminhar no sentido de se deslocar, não é de andar, e se mobilizar 100 quilômetros. E há, claro, há o exemplo da vastidão da Amazônia, de um estado como o Pará, onde as pessoas são obrigadas ainda a maiores deslocamentos via barcos. Então, é realmente um esforço que agora está se concluindo, meu caro Canindé, Canindé, não, Canindé, Canindé é a emissora, Canindé é a cidade, lá em Sergipe, lá em Sergipe, o meu bom dia aí para todos de Canindé de São Francisco. Na verdade, o que eu ia dizendo é que essa parceria, que inclui o prefeito que faz a doação do terreno para a agência, que inclui a Câmara Municipal, que aprova a doação do terreno, ela vai ser fortalecida, e já o é desde o tempo do ministro José Pimentel, com a participação de parlamentares. Porque, na verdade, nós temos no orçamento para 2012, 100 milhões de reais para a construção dessas novas agências. Se elas têm um custo médio de 1 milhão e 200 mil, está na cara que não vai dar para chegar a essa meta, tão almejada, ou pelo menos chegar perto dela. Então, o jeito foi apelar para os parlamentares, e nós estamos fazendo isso, visitando bancada por bancada, e fazendo um apelo aos parlamentares para que, falando de uma forma mais popular, apadrindo uma agência apresentando uma emenda individual de 500 mil reais, e a Previdência ficará responsável pelo restante. E aí, eu creio que proliferarão todas essas agências.